Quero trazer agora pra vocês o que aconteceu pela manhã. Um corpo foi encontrado no Lago Paranoá, bem próximo ali à Ponte JK, viu? Pessoas que estavam no local avisaram a polícia e o Corpo de Bombeiros. E a Gabriela Faria tem mais informações. O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado na manhã desta sexta-feira, boiando as margens do Lago Paranoá, no setor de Clube Sul, bem próximo à Ponte JK. Os bombeiros chegaram por volta das 6h50 da manhã para atender esta ocorrência. A polícia civil também esteve no local para fazer a perícia. Inclusive, neste momento, o corpo está no IML. A princípio, as informações que foram passadas pelos bombeiros é de que não havia sinais de violência. Por isso, o caso está sendo tratado como afogamento. As informações estão com a Gabriela Faria. Acompanhar, claro, agora o do Laudo, do IML, a respeito do que aconteceu para esse corpo de um homem, aproximadamente 35 anos, que foi encontrado boiando já nesta manhã de sexta-feira. A gente segue ao longo da programação, trazendo, claro, novidades e informações a respeito dessa tragédia no Paranoá. Logo cedo, sexta-feira, imagina, o pessoal nadando, fazendo lá. E o iate, o iatismo também. Então vamos tomar cuidado aí, vamos relembrar o pessoal. Importante denúncia que chegou a polícia e o corpo de bombeiros. Foi lá averiguar.